No vídeo de hoje eu vou comprar simplesmente todas as figurinhas de álbuns diferentes que eu encontrar na banca. Pra isso a gente precisa primeiramente vir em uma banca. Ei moça, tudo bem? Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar, o que você tem de figurinha além das figurinhas da Copa aqui? Caramba, tem do Homem-Aranha, tem do Free Fire, nossa, eu vou querer 5 de cada. Juro, tem figurinha de álbum aqui que eu nem sabia que existia. Já voltei com todas as figurinhas que eu encontrei. Além de todas as figurinhas diferentes que tinham na banca, eu comprei todos os álbuns que tinha também. Normalmente pra vocês que eu tô muito curioso pra ver a diferença de cada figurinha. Até mesmo porque eu tô muito acostumado a abrir a figurinha da Copa. Mas agora que a Copa acabou e eu amo muito colecionar as figurinhas, eu quero aproveitar e decidir hoje quais vão ser os próximos álbuns que eu vou completar. Quem sabe inclusive eu não lanço o álbum do Renaldinho também. Deixa aí nos comentários se vocês querem ou não que eu lance um álbum do Renaldinho pra todo mundo poder completar. Temos inclusive aqui 17 tipos de figurinhas diferentes e eu vou começar abrindo a figurinha mais tradicional de todas. A da Copa. Esse pacotinho aqui é o tradicional, todo mundo já conhece. E caraca, mano, de quebra eu ainda tirei uma lendária. Encontrei também na banca esse pacotinho de Yu-Gi-Oh! Tá escrito aqui Card Game. Na real, nem sei se tem um álbum disso, mas vão abrir. Caramba, mano, são cartas mesmo, não são figurinhas. Essa aqui, ó, Mago Negro, é muito boa. E eu também tirei o Exódia, cara, que loucura. Eu vou testar nesse vídeo também as figurinhas no tapão. Pra ver se as figurinhas de álbuns diferentes são mais fáceis ou mais difíceis de virar batendo bafo. Vamos abrir agora figurinhas da Turning Red. Eu não conheço esse desenho, Lari. Você conhece? Não, nunca vi. Mas pelo visto é muito famoso, né? Tem até figurinha. Deixa eu dar uma olhada. Ó o tamanho da figurinha. E uma coisa que eu tô achando diferente desse álbum é que tem figurinhas brilhantes, tem figurinhas normais, e tem figurinhas, mano, que a gente abre elas pela metade. Olha isso. Caraca, mano. É uma pena. Eu não tenho encontrado esse álbum pra gente poder comprar, porque eu fiquei até curioso pra ver como é que é funcionar essas figurinhas. Esse aqui é um pacotinho da Patrulha Canina. Esse desenho faz muito sucesso. Parece que a figurinha também é grandona. E essa ainda parece que tem figurinhas, ó, pra completar. Tá vendo? Colar uma do lado da outra. Caraca, é uma rara! Gente do céu! A diferença de uma figurinha desse álbum pra uma figurinha da Copa. Como é que é muito menor? Bater bafo com isso aqui deve ser muito difícil. Olha aqui, Belinha. Patrulha Canina. Quer entrar pra Patrulha Canina? Hã? Quer entrar? Tenho aqui 10 figurinhas da Patrulha Canina. E deixa eu ver, mano, se eu consigo virar elas no bafo, ó. Caramba! Eu tive que fazer muito mais força pra conseguir virar essas figurinhas. Dá pra ir por cima também? Dá. Dá também. Mas não vou mentir pra vocês, que eu nem consigo bater tão fraquinho. Igual eu bato com as figurinhas da Copa pra virar, mano. Que eu tenho que bater um porradão, velho. Olha! Você tá louco, mano. É como se eu estivesse batendo um tapão com uma carta de baralho. Figurinha agora das Cry Babies. Esse desenho eu também nunca vi. E essa figurinha, mano, dá pra ver que ela já tava até meio aberta na banca. Que era uma figurinha antiga, que tava lá. Então esse álbum talvez seja mais antigo. Mas, ó, a gente nem vai precisar abrir. Ele abriu sozinho. Olha! Esse álbum, galera, ele parece ser bem diferente. Porque eu tô vendo que todas as figurinhas têm um recorte pra abrir. A gente não precisa abrir assim, ó, buscando uma pontinha. Igual a gente sempre faz, ó. Que é um pouquinho difícil, às vezes. Tá vendo? Esse álbum, ele tem um recorte próprio pra criancinha só dobrar. Dobrou, abriu. Tá vendo, ó? Isso aqui, pra falar a verdade, é que tem todo o álbum, mano. Caramba, eu fico tanto tempo tentando abrir as figurinhas. Aqui já tem uma dobrinha, ó. Que você encosta nela, ó. Muito mais fácil. Nossa, facilitaria minha vida. Já que facilitaria tanto a sua vida. Toma. Enaldo! Vamos abrir agora um pacotinho da temporada da La Liga. Que é o campeonato espanhol. Tem Barcelona, Real Madrid. Tô vendo aqui que é de 2020 e 2021. Então é uma figurinha de um álbum antigo. Mas tava na banca e eu comprei também. Vamos abrir aqui, que eu tô curioso pra ver. Será que a gente pode tirar o Neymar no Barcelona? O Neymar não joga mais no Barça, joga no PSG. Mas naquela época ele tava... Pelo amor de Deus, Larissa. Claro que não. A gente pode tirar o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior no Real Madrid. Não, não. Ó, jogador do Barça, hein? Atlético de Madrid. Caramba. Não conheço nenhum. Eu queria um jogador que eu conhecesse, mano. Deixa eu dar uma olhada nesse outro. Não, não, não. Atlético de Madrid. Uma coisa diferente é que além dessa figurinha ser bem maior que a figurinha da Copa... A figurinha vem com o escuro do time, várias informações grandes... E não é o jogador posado pra foto. É o jogador em pé, em campo, jogando. Eu já abri figurinhas do álbum do Lucas Neto aqui no canal. Mas nessa banca tinham esses cards do Lucas Neto. Deixa eu ver o que vai vir aqui, ó. É como se fosse um super trunfo do Lucas Neto. Olha, que da hora, mano. Tinha também o card da Poliana. Parece ser, tipo assim, bem parecido com os outros, ó. Caramba, mano. Olha isso aqui. Eu não manjo nada dessa novela, mas são realmente fotos da novela Poliana. Olha. Você já viu Stranger Things no Netflix, Larissa? Já. Eu comecei a assistir, mas não terminei. Pois é, figurinha dessa série também. Também tem, tá? Não achei o álbum pra comprar dessa, mas as figurinhas a gente achou. E olha, uma lapa de figurinha grandona também, cara. Pois é, só a do álbum da Copa que é menor. E não só isso. Eu vejo que cada figurinha tem o seu tamanho específico. Então, por exemplo, essa aqui, ó, do Stranger Things, ó. Não tirei nenhuma brilhante, tá? Tiramos umas roxas assim, mas não é brilhante. A gente consegue ver, ó, cada álbum tem um tamanho de figurinha diferente. Tornando assim uma dificuldade muito maior pra mim, que sou batedor de tapão profissional, pra controlar a força com essas figurinhas de tamanhos diferentes. Essa aqui é a figurinha da Marvel. E também é uma figurinha que tá praticamente abrindo, porque também tava muito antiga na banca. Então, ó, eu nem vou ter muito esforço. Abriu já. Ó, caiu. Abriu. Caraca, mano, mas que figurinha bonita, velho. Parece meio que quadrinho, tá vendo? Exatamente. Tem até uma aqui dentro ainda. E um card também pra gente poder colecionar. Aparecendo aquele álbum da nossa seleção que a gente colecionou aqui do Brasil, cara. Olha, velho. Também uma figurinha grandona pra gente poder completar. Álbum da Ladybug. Vamos abrir também. Também encontramos figurinha dela. Olha, mano, borda vermelha. Parece até a borda vermelha do álbum dos Estados Unidos. Olha a borda rosa também. Que doido! Essa figurinha é metade brilhante, metade não. Você pode ver que a roupa das bonequinhas aqui são brilhantes, mas o resto da figurinha não. Olha que diferente. A brilhante desse álbum é diferente, olha. Deixa eu abrir mais um pacotinho aqui, que eu acho que a gente tirou uma lendária. Olha, outra brilhante. Ô, meu Deus! Tem as figurinhas com borda vermelha, que são as figurinhas normais dessa coleção. Existem as figurinhas com borda rosa, que algumas partes da figurinha são brilhantes. Existem, de fato, as lendárias desse álbum, que são as brilhantes por completo. Mano, esse álbum da Ladybug eu gostei, cara. Se eu for lançar um álbum, eu quero que tenha umas figurinhas bonitas sim. Álbum da Copa América. Vamos ver se eu tiro aqui uma figurinha de álbum que eu conheço, ó. Aparentemente um estádio, aparentemente metade da taça da Copa América. Não conheço, não conheço e dois países da Copa América também. Ah, metade de um time. Olha, jogador do Brasil, mano. Marcelo Moreno, Messi, velho, eu tirei o Messi. Que da hora, velho, figurinha do Messi. Figurinha dos Minions. E essa figurinha já tem uma diferença muito grande. Porque, mano, o pacotinho é de plástico, não é de papel, igual das outras figurinhas que a gente abriu, tá vendo? Deixa eu ver, caramba! Tirei brilhante, um Minion, outro Minion, outro Minion e um Minion especial. Essas figurinhas a gente conseguiu encontrar o álbum. O álbum dos Minions parece algo bem legal também, cara. A figurinha tem uma borda no próprio álbum, fica bonitão. Figurinha 108, vamos colar aqui também. 112, dá pra ver que a figurinha diferente dos Minions é numa página diferente também. Única brilhante que a gente tem, vou colar aqui no álbum também. E é uma brilhante compartilhada, tá vendo? Falta outra parte dela aqui. Figurinha 147. E me parece, mano, que tem figurinhas lendárias aqui, ó, do Gru. 1, 2, 3, 4, 5, que a gente não tirou nenhuma, mas tem uma figurinha especial dele, tá vendo? E tem apenas 160 figurinhas. É praticamente um sexto do álbum da Copa. Fortnite, cara! Olha que da hora! Parece ser também uma bela figurinha grande. Ó, tiro a batata frita. Tirei essa personagem aqui. Uma cena de construção. Outro personagem. Ai, uma brilhante, papai! Uma brilhante, pega! Caraca, tirei rara já no do Fortnite. Tivemos sorte. Outra brilhante, mano! Outra brilhante! Outra brilhante! Olha o tanto de figurinha brilhante que a gente tirou aqui no Fortnite, cara. E esse álbum também, ó, tem figurinhas pra gente colar em quatro, tá vendo? A gente precisa de quatro figurinhas pra completar essa imagem. E esse álbum aqui eu achei malado. Álbum do Free Fire. Já até fiz várias lives de Free Fire, mano. E aqui parece que tem até os times, cara. Tem, ó, a Fluxo, a Lounge, Los Grandes, Corinthians. Será que tem no Bru, mano? Deixa eu ver. Olha, mano! É realmente dos jogadores, cara. Que massa, velho! Tem jogador, mas tem imagem também, ó. E eu ganhei uma recompensa. Será que tem tudo? Parabéns, você ganhou uma recompensa, que é um código, eu acho, que pro jogo. Olha! Caraca, mano! Quem quiser, inclusive, a recompensa, só tá aí pra poder pegar. Álbum do Homem-Aranha. Esse álbum, galera, eu achei legal, porque as figurinhas, olha, são diferentes. Uma é o rosto, uma é o Homem-Aranha de um jeito, o Homem-Aranha de outro jeito, um desenho do Homem-Aranha. São várias capas diferentes pro mesmo álbum. Deixa eu abrir um pacotinho aqui pra gente poder entender como é que esse álbum funciona. E olha, velho, figurinhas... Ah, e são aqueles esquemas, Larissa, de figurinha que a gente abre assim, ó. Tá vendo? Aquela que tem o recorte no meio. Caramba, são figurinhas de tamanhos diferentes. Eu achei essa diferente, eu nunca tinha visto, eu gostei mais assim. Olha só, velho, esse álbum do Homem-Aranha eu achei muito doido, velho. A gente tá abrindo o álbum normal e do nada abre uma página especial pra colar, velho. Que loucura esse álbum. Meu Deus! E aqui que a gente cola, ó, as figurinhas pequenininhas, tá vendo? Ah, forma um quadrinho, Renaldo. Velho. É uma história em quadrinhos. E a gente completa com as figurinhas. Não, sério, se você for lançar um álbum, você tem que fazer isso. Que da hora. Deixa aqui nos comentários que o álbum que vocês mais comentarem vai ser o próximo álbum que eu vou completar em 24 horas. Eu já tenho o meu preferido, é o Dome-Aranha. Foi muito legal aquela historinha no final. É, o Dome-Aranha foi realmente legal, vocês aí que vão decidir. Eu decidi testar algumas figurinhas no bafo. A primeira figurinha que nós vamos testar vão ser as figurinhas do Free Fire. Tem 10 figurinhas aqui e vamos ver o que que peda. Ípa, pá, 5 é ímpar, eu começo. Como são figurinhas de tamanho diferentes, nossa, é muito diferente, cara. Você acha mesmo que você se sobressaia, Naldinho? É bem diferente, né? Mano, é diferente, mas algum matador de tapão tem que saber bater, ó. É diferente mesmo. É diferente mesmo. Deixa eu tentar virar esse restinho aqui. Tá, eu vou virar esse restinho aqui. Ah, não, mano. A figurinha é muito mais difícil de virar, cara. Mas eu consegui, mas eu consegui. Figurinha do Fortnite. Ela consegue ser maior ainda que a do Free Fire. Ímpar. Pá, eu começo. Essa é maior que a outra, hein, Luiz? Essa vai ser mais difícil. Ah, vai ser bem facinho. Quase que eu virei todas de primeira, mas eu virei a brilhante, né? Essa figurinha é muito mais pesada, né? Então, nossa senhora, eu bati com força pra virar 100 figurinhas pra virar 9. Figurinha do Homem-Aranha. Ó, é mais pesada, cara. É muito mais pesada. Ah, Naldão, se ela é mais pesada, eu vou fazer até mais força. É, e nesse caso eu te rapelaria. Sobrou uma figurinha só, eu vou aproveitar pra poder testar com palma. É, Naldinho, você realmente foi melhor agora. Mas se um dia lançar um álbum da Elo ou o seu, eu vou te rapelar todo. Deixa aí nos comentários se vocês querem que um dia eu lance o meu álbum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho